Estamos de volta com o programa da Comunidade Você Não Fique de Fora. Ligue pra gente, participe conosco no 3307-3951 e 3307-3952. Agora vamos falar do tempero que está fazendo o maior sucesso? É claro que a gente está falando de Sazon. Sazon contém uma seleção de temperos naturais que deixa seus pratos deliciosos, que dá cor e sabor. Cada flop contém 12 sachês. Com cada sachê você prepara 4 porções com o custo-benefício de apenas 25 centavos. É isso mesmo. Olha só aqui, olha. Cada um desses sachêzinhos aqui, olha, dá pra preparar 4 porções. E além de tudo é muito prático. Você dona de casa não precisa mais ficar cortando cebola, tomate, etc. Mas se você é uma daquelas que não abre mão dos temperos tradicionais, não tem problema. Você pode usar Sazon com outros temperos. Coloque mais amor na sua comida. Use Sazon. Sazon tem 11 sabores. Você pode variar e pode repetir. E além de variar e repetir, você também pode ganhar um super kit com todos os sabores Sazon. E claro, um vidro de azeite pra você fazer aquele refogado delicioso com muito sabor e com muito amor. É o kit Sazon que todas as semanas a gente dá pra pessoa que mandou aquela foto mais criativa pro telefone. 993-29-6085. 993-29-6085. Faz aquele prato espetacular pra você e toda a sua família. Dá aquele clique, manda pro WhatsApp e toda sexta-feira a gente vai escolher a foto mais criativa pra levar um kit Sazon. E no final do mês tem uma super premiação. Tem um liquidificador. Olha aí o liquidificador aqui, ó. Tem um jogo de panelas. Cadê o jogo de panelas? Aqui pra você. E ainda tem um ventilador. É um super kit com três premiações que no final do mês de julho vai levar a foto mais criativa do mês. Então dorme no ponto não. Faz a tua comida e manda a foto 993-29-6085. Amaral, é contigo. Obrigado Marcinha. 12 horas, 13 minutos. A sua denúncia na tela do programa da comunidade. Ao vivo da Zona Leste. Você que liga, participa e denuncia. Fala ao vivo com o repórter comunidade Fred Rocha que traz as informações de hoje. Olá Fred, boa tarde. Boa tarde Amaral Augusto. Boa tarde Marcia Lasmar e a todo mundo que acompanha o programa agora. Hoje eu falo direto da Zona Leste, aqui da capital. Onde eu tô. Júlia Bajona Labre. O que acontece? Nós estamos tendo um problema aqui com o Fred Rocha. Vamos corrigir diretor, vamos corrigir aqui. Vamos corrigir. Aviso o Fred lá pra ele começar de novo enquanto a gente corrige aqui a questão do áudio. O Fred Rocha hoje tá em uma escola que foi demolida pra construção do BRT na Zona Leste da capital, no São José 1. Eu já estive lá, já ouvi a denúncia dos moradores. Era uma escola que funcionava plenamente, uma escola com aproximadamente nove salas que atendia ali crianças do primeiro ao nono ano. E que de uma hora pra outra, dentro de um projeto estruturante para o transporte coletivo da capital, acabou sendo completamente demolida. E até hoje nem escola, nem BRT e nem nada. O problema é que o local nem foi revitalizado, não virou praça, não virou nada. Trata-se de uma área pública que não tem serventia alguma. Virou um verdadeiro depósito de lixo a céu aberto, porque você sabe, parte da população acaba jogando lixo nessas áreas. Não bastasse isso, o problema se agrava nessa denúncia que daqui a pouco o Fred vai trazer, quando a gente reparar essa questão técnica aí do áudio do Fred. Ou não bastasse tudo isso, Marcelo Asmar, ainda tem um agravante, que nesse local se acumulam usuários de drogas, pessoas que passam ali e acabam ficando ali usando drogas. Então daqui a pouco a gente volta a falar com o Fred, enquanto a gente resolve esse probleminha pra ele trazer os detalhes. Por enquanto, Marcelo Asmar, a gente pode chamar Destaque de Polícia. Pode, Amaral. Esses boatos todos de violência que a gente tem acompanhado aí durante a semana, tem também ocasionado outros boatos de supostos toques de recolher. Um desses boatos acabou aí preocupando pais e estudantes do quarentão lá da Compensa. E a repórter Laila Pereira foi hoje cedo lá acompanhar e vai trazer as informações pra gente na reportagem. O alvo dessa vez foi esta escola estadual na Compensa, zona centro-oeste de Manaus. Um suposto duplo homicídio teria feito com que criminosos estabelecessem um toque de recolher para os estudantes e moradores. Tudo não passou de um boato. Sou morador daqui há 24 anos, certo? E isso não é verdade, não procede isso aí, não aconteceu. Não é tanto que nem polícia apareceu aí. O boato do toque de recolher surgiu depois que um áudio, supostamente gravado por integrantes de uma facção criminosa, circular nas redes sociais. Vai moçada de Manaus aqui é FDN, tá ligado, mano? Amanhã vamos invadir a escola, meu irmão, para respeitar que estavam matando irmãos nossos, tá ligado, mano? A gente vai invadir tudo, vamos matar gente aí na escola. Primeiro vai ser o quarentão, pô. Eles iam invadir o quarentão, o Benjamin, mas isso daí não procede não. Aconteceu nada disso não. Olha só a situação, né? A gente traz aí mais uma vez essas mensagens que essas pessoas se aproveitam desse momento em que a cidade está preocupada com algumas ocorrências, ocorrências essas que já estão sendo verificadas pessoalmente pela Secretaria de Segurança Pública, pela Inteligência da Polícia Civil, para justamente tentar chegar a esses autores. É importante dizer que esses trotes, essas situações aqui que acabam causando terror a moradores e comunidades de determinados bairros da cidade, são crimes também. Essa conduta também é crime. E se a polícia chegar a esses autores, eles também vão responder a inquérito policial e processo criminal. Então é importante que nesse momento nós filtremos, afinal de contas, que informações são realmente verídicas ou não. Se essas informações estão sendo divulgadas pela imprensa, pelos noticiários locais, aí você pode entender como sendo verídicas. Caso contrário, simples mensagens em grupos sociais, em redes sociais, não podem ser tomadas e levadas a sério, porque causa terror. E às vezes as pessoas só querem isso, causar terror e indignação, Amaral. Muito bem, são 12 horas e 18 minutos, está pronto o Fred, diretor. Conseguimos restabelecer o sinal, então vamos falar ao vivo com o nosso repórter, comunidade direto do São José 1, trazendo os detalhes para a gente da situação de uma escola que foi demolida para um projeto estruturante de transporte, mas que infelizmente até hoje... Ok, Amaral Augusto, Marcelo Esmar, você que acompanha o programa agora, nós voltamos a falar direto aqui da zona leste da capital, mais precisamente no São José 1, porque este lugar onde nós estamos, você observa agora que é um terreno baldio, um terreno que foi abandonado, à noite as pessoas utilizam aqui para usar drogas, cometer assaltos e se esconder aqui nesta área. E agora, o inusitado disso tudo e o triste, Amaral Augusto, era que neste lugar funcionava a escola municipal Júlia Labre. E aí o que acontece? Destruíram esta escola e disseram que iam construir alguma coisa do BRT aqui que nunca se chegou a conclusão nenhuma. Eu estou aqui com os moradores da área. Bom dia, como vai? Seu nome, por favor? Bárbara. Você foi professora da escola? Fui professora em 2010 e em 2011 e a escola tinha acabado de ser reformada e quando foi em 2012, início de 2012, na atual gestão do nosso prefeito, a escola foi destruída com a intenção de passar a BRT que nunca saiu do papel. A senhora era professora e aluna, né? Fui professora nessa época, mas eu fui aluna de 1995 a 1998. Ok, para você ver a situação, olha só. Pessoas que moram aqui, ela foi professora, foi aluna e hoje tem que se deparar com esse terreno aqui. Agora, o senhor Alexandre, à noite como é que é aqui? Conte para a gente rapidinho. À noite aqui é muito perigoso, porque como depois vocês podem ver aqui pelo canto, existem muitos buracos aqui na rua e as pessoas têm que passar muito lento com as suas motos. E ontem mesmo foi roubada uma moto aqui na esquina. Semana passada, houve um estupro aqui atrás, a moça foi estuprada e os bandidos, eles vêm e sobem nas árvores e a polícia chega aqui e não acha ninguém. Olha só que situação complicada. E além de um terreno baldio, que no passado funcionava uma escola municipal, servir para esse tipo de coisa, ainda serve também para o pessoal jogar lixo. Muita gente que tem aquele lixo ali encostado em casa, não perde tempo. O terreno é cheio de lixo, Amaral Augusto, e também as pessoas que deixam aqui, os criminosos, né, que vêm à noite para cá, a gente vê aqui bagana de cigarro, ou seja, também restos aí das drogas que eles utilizam por aqui. Enfim, Amaral Augusto, essa foi a denúncia da comunidade, infelizmente nós tivemos um pequeno problema técnico na outra entrada, né, nós podemos falar muita coisa, mas o importante é que ficou aí o relato dos moradores e olha só a gravidade do problema. Chama a atenção, Amaral, era uma escola municipal e virou um terreno baldio para bandido. Eu volto com você. Obrigado, Fred, pelas informações. Quero lembrar ainda que é a segunda vez que o programa da comunidade vai até este local. Nós já estivemos anteriormente, inclusive por conta de relatos dos próprios moradores, de violência registradas aqui nessa área, inclusive tentativa de estupro foi registrada aqui nessa área desse terreno baldio. É um problema sério, porque além de tudo isso, Marcelo Asmar, o acúmulo de lixo ainda faz dessa área, que deveria estar sendo usada para a população, um verdadeiro território, viveiro, playground para mosquito da dengue, ou seja, tem que tomar providência de fazer alguma coisa. Retiraram a escola, demoliram, nem BRT, nem escola, e agora é um verdadeiro problema social para a comunidade. Ouro do mosquito da dengue e da doença também do chikungunya, né? Isso aí também é importante, Amaral, a gente mencionar aqui, mas é um terreno baldio, foi um dinheiro público que foi gasto, estava a escola construída, foi demolida, a gente manteve contato com a Secretaria Municipal de Educação, que informou que tem um projeto em andamento para a construção de uma nova escola. Então, logo esse projeto seja finalizado, a gente considera aí o projeto arquitetônico e tudo, seja finalizado, ele será licitado para que uma nova escola seja construída. Agora é um desperdício, a escola estava lá pronta, levantada, foi demolida para fazer um projeto que não saiu do papel, e agora vai ser gasto mais dinheiro público para construir uma nova escola, Amaral. 12 horas 22 minutos, com essas imagens a gente vai para um rápido intervalo, já já volta com muito mais informação e comunidade para você. Tchau, tchau. Tchau.